A expressão, tá aqui, é equivalente ao produto de N por, ó, equivale ao produto de N por, vamos lá, pessoal, isso aqui é uma divisão, né? Mas antes disso, eu vou transformar esse número decimal em fração. Então, eu vou transformar esse número decimal em fração, né? Transformes, Thundercat e Roll, além do alcance, rumo à aprovação. Como é que a gente transforma esse número decimal em fração? Primeira coisa, você vai olhar aqui o número. Qual o número que você tá vendo aqui? Fala pra mim, coloca aí no bate-papo, qual é o número? Tirando o zero da parada, qual é o número que você tá vendo? Coloca aí pra mim. Esquece o zero, finge que não tem um zero ali. Vamos lá. E aí? Vai ser 125, não é isso? 125. Exatamente. 125, dividido por quanto? Aí você vai contar a quantidade de casas decimais. Pode ser dividido por 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Aí você tem que olhar a quantidade de casas decimais. Por quê? A quantidade de casas decimais vai te dar a quantidade de zeros. A ideia é essa. Então vai ficar aqui, ó. 1, seguido de quantos zeros? Aí você vai contar aqui. 1, 2, 3, 4. Pô, tem 4 casas decimais. Então, é o 1 seguido de 4 zeros. Então, pessoal, esse cara aqui é a mesma coisa que essa fração. Aí ficou mais fácil pra gente trabalhar. Ele tá pedindo o resultado dessa expressão aqui. Como é que vai ficar essa expressão? Vamos lá. Vai ficar N dividido. Vai ficar N dividido por quanto? Por 125 sobre 10.000. Vai ficar N. Deixa eu aumentar aqui o tracinho. Dividido por 125 sobre 10.000. Qual é a jogada, pessoal? Vamos lá. Dividir, né, regrinha, tia teteca. O que que diz a tia teteca? Lá atrás, ó, matemática básica. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, repete a primeira. Repete a primeira. E multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar 10.000 dividido por 125. Vamos lá. Quem é o 10.000? Ó. Vou abrir aqui esses números. Olha como vai facilitar a conta. Quem é o 10.000? 10.000, eu posso escrever da seguinte forma, né? Fatorar ele aqui. 10.000 é a mesma coisa que 100 vezes 100. Ó, tô te dando poderes. 125. Se eu abrir o 125, né, vai ser 25 vezes 5. Nem rolou estresse, ó. Olha o que vai acontecer aqui, ó. 100 por 25, ó. Pou, pou, vai dar quanto? 4. 100 dividido por 5. 100 dividido por 5. Pou, pou, vai dar quanto? 20. 4 vezes 20 vai dar 80. Então, pessoal, eu já sei que o resultado desse cara aqui é quanto? 80. Olhando lá as opções, gabarito, letra delta, letra D. 80. 80. 80. 80. 80. 80.